Olá meus amores! Gente, estamos aqui hoje para mais uma sequência de modelagem e costura. Gente, o nosso tutorial de hoje vai ser uma modelagem, tá? Essa modelagem aqui deste cropped cruzado. Então, eu vou deixar essas duas imagens aqui pra vocês, a mesma modelagem que faz um faz no outro, só a diferença é que uma tem manga e a outra não tem, tá? Aqui na modelagem de hoje eu vou mostrar pra vocês as duas formas que é feito tanto um quanto o outro, tá? É só acrescentar a manga que a cava vai utilizar do mesmo gestinho, não vai ter alteração nenhuma na cava, apenas esse cruzado na partezinha do corpo, tanto frente quanto costa, tá? Então, vou mostrar pra vocês e tem essas duas sugestões, caso vocês gostem de manga, faça com manga ou sem manga, tá? Eu vou fazer a sem manga, tanto a modelagem quanto a costura, tá? Vou trazer a costura. Gente, o ideal pra fazer ele seria no tecido que estique muito, uma malha que estique bastante ou mesmo o tricô, que é justamente o que a modelo tá usando, é o tricô. Seria o melhor porque ele estica bastante, porém não tem aqui na cidade o tecido tricô pra fazer. Eu vou fazer no coto, né? Eu não sei ainda se vai dar certo, eu só vou ver junto com vocês como é que vai ficar essa peça costurada aí no corpo, né? Eu ainda não sei como é que vai ser. Eu sei que vamos fazer no coto, que é o que eu tenho aqui e ele estica bastante, vou ver se vai dar certo, tá? Então, em cima da modelagem de blusa básica, eu vou ter que fazer ela aberta, né? Espelhada. Como a gente tem a modelagem só de um quarto, eu vou fazer e vou espelhar pra gente ter a modelagem exata, né? Do frente completa e do jeito que é a frente, será as costas, tá? Todos cruzados, frente e costas, tá bom? Então hoje vai ser a modelagem, vou deixar linkado aqui embaixo a modelagem básica, tá? Que nós vamos utilizar e se vocês tiverem dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu irei responder e tirar qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, tá bom? Então vocês vão ver o tanto que é simples e tá super na moda esse modelo cruzado, né? E aguarde que o próximo tutorial será a costura dele, certo? Certo? Ah, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda e ativa o sininho que fica aqui deste lado, deste lado, pra você receber todas as notificações, certo? Então, gente, vamos começar aqui, ó, já estou com a minha modelagem frente e costa, tá? Modelagem até a cintura sem pence, certo? Vou começar aqui pela frente, ó, eu vou precisar da modelagem espelhada, tá, gente? Então eu vou colocar aqui e espelha pra gente fazer do outro lado. Ó, coloco bem na linha do meio. Pronto, temos a frente espelhada. Gente, essa modelagem é bem simples, vou mostrar pra vocês aqui, nós vamos precisar do ombro externo para o interno aqui, ó, de fora pra dentro, nós vamos tirar somente 3 centímetros. Aqui na cava, eu vou descer 4 centímetros aqui na cava, ó, 3 ombro, 4 cava. E com a régua, eu vou traçar, antes da gente traçar, eu vou descer aqui, ó, porque eu quero a minha lateral de 20 centímetros, e aqui o molde está dando 17, então eu vou colocar, vou descer, ó, uns 3 centímetros pra completar, porque eu quero a minha de 17, tá? De 20, aliás. Ó, aí aqui, deste ponto, pra cá, pro finalzinho, nós vamos ligar os pontos, tá? Essa modelagem, gente, ela não tem pence, ela é em formatozinho de X, né? Aqui, deste ponto do ombro, nós vamos ligar aqui com a nossa cava oposta, né? Só é isso, gente. Frente vai ser dois lados, né? Essa parte aqui e o outro cruzamento que vem pra cá, né? Pra formar o X. A frente e as costas é do mesmo jeito. Gente, lembrando aqui, essa modelagem em plana, se vocês forem fazer em tecido, tá? Se for fazer em malha, como na introdução eu vou chegar a vocês no tricô, né? Como por aqui não vende malha tricô, nenhum tipo de tecido que seja de linha, né? Então, eu vou fazer em tecido coto, tá? Vou fazer em tecido coto e ele, ó, ele estica. Então, com isso, nós precisamos diminuir aqui, né? Começamos a recortar, mas eu vou ter que diminuir aqui nas laterais por conta de ser malha. Então, eu vou tirar um centímetro e meio a dois, ou eu posso recortar desse mesmo formato, sendo que na hora do recorte no tecido, não recortar com margem de costura. Já utilizar essa metragem aqui já com margem. Então, eu vou marcar aqui, gente, a diminuição, se vocês quiserem já deixar menorzinho. Então, vocês podem estar diminuindo, dependendo da composição da malha de vocês. Se elas esticam muito, se elas esticam pouco, tá? Se esticar muito, vocês podem estar tirando até dois centímetros. Se for menos, um a um e meio, tá bom? Eu vou tirar um e meio, tá? Porque a minha, ela estica bastante. Ó, isso vocês vão fazer nele todinho, se for, se caso vocês queiram, tá? Lembrando que se fizer, tem que na hora do recorte deixar um pouco de margem de costura, tá bom? Nesse caso, tem que diminuir aqui na cava, aqui, principalmente na lateral. Nas duas laterais, tá? Aqui também, né? Aqui nas extremidades, não precisa, porque vocês vão ter que fazer a bainha, né? Ou fazer forrado. Eu recomendo fazer a bainha, porque a malha já é, se for uma malha grossa ou com a macota, no caso que eu vou fazer. Não dá pra fazer forrado, porque senão vai ficar grosseiro, tá bom? Ó, então, a frente, as duas frentes, é essa aqui, tá? O lado esquerdo e o lado direito. Então, ele vai dar esse cruzamento aqui, tá? Então, vocês podem estar utilizando ele como frente duas vezes, tá? Você vai fazer frente duas vezes, é frente duas vezes, tá bom? As costas é o mesmo processo. Vamos lá, gente, espelhar aqui a parte das costas, tá? Vamos espelhar, ó, coloca no meio com o meio, tá? Bem no risquinho, pra não ficar errado. Pode ir pra você. Pronto. Aí, nós vamos fazer... O da frente nós fizemos nesse sentido, das costas eu vou fazer nesse, pra mostrar pra vocês que é a mesma coisa, tá? Então, aqui embaixo nós já vamos aumentar, na frente eu aumentei 3cm, né? Porque eu quero de 20cm o tamanho, tá? Não significa que o de vocês vai ser também a mesma quantidade, se caso precisa aumentar. Você vai medir o tamanho que você vai querer. Meça na lateral do corpo de vocês, pra saber a altura que você vai querer, tá? Lembrando que é um crôpede. Aí, aqui, vocês lembram que eu vou fazer do mesmo jeitinho o plano, depois a gente faz, é... A gente elimina o que for preciso, tá? Então, aqui foi 3cm, tem que ser o mesmo tamanho das costas. Aqui na lateral nós descemos 4, então é a mesma coisa. 4. E vai ligar esses dois pontos. E aqui... Ô, gente, é não. É com a cava, tá, gente? Não é aqui. É deste lado. Eu vou fazer agora de azul pra vocês, senão é... Pra gente não... Pra gente não confundir vocês. É aqui, é esse ponto com a cava. Tá aqui, com a cava. Então, aqui, desse lado, é que é os 4cm que nós vamos descer. E liguei ele com a pontinha aqui, ó. Pronto, é assim. Aí, nós vamos diminuir, tá? 1,5cm. Mesma coisa. Aqui na cava. Lembrando que nós estamos diminuindo por conta da palha esticar bastante. Ó, isso aqui é as costas, duas vezes. Ó, frente e costa, tá? Vai ser espelhado os dois, tá bom? E a modelagem é essa. Eu vou recortar agora, tá? Nesse tutorial ainda. E o próximo tutorial nós vamos costurar esse crooket, tá bom? Nesse caso, eu vou dobrar no sentido do fio. Ó. Ó, vocês não vão recortar ele reto. Vocês vão recortar ele, é, colocando sempre a lateral, ou a lateral maior, ou a lateral menor. Na dobra do tecido, tá? Ó. Ou tanto faz, por essa lateral, ou por a lateral maior. Lembra de deixar a margem de costura, se o tecido de vocês não esticar muito. Eu vou deixar apenas meio centímetro, só a quantidade exata, pra overlock cortar, tá? Aqui embaixo e em cima, eu vou deixar um pouco maior, uns dois centímetros, pra gente fazer a bainha, tá? Porque eu não vou fazer forrado, porque o coto é muito grosso. Costas recortada. Bom, gente, é, acabou a bateria e não teve como eu gravar o recorte da frente, tá? Mas do mesmo jeitinho que nós fizemos as costas, que nós recortamos, foi recortada aqui a parte da frente, tá? Do mesmo jeitinho, sem alteração nenhuma. Eu deixei meio centímetro aqui nas laterais, pra, só a quantidade exata pra overlock recortar, e aqui, dois centímetros pra gente fazer a bainha, tá? Na hora do acabamento, tá bom? Então, tá? E outra coisa, isso aqui eu tirei uma tira de três centímetros e meio, que é pra gente fazer aqui a cava, tá? Se vocês quiserem fazer bainha na cava, também dá certo. Se não, pode colocar isso aqui. Então, eu vou ver lá no próximo tutorial, quando a gente for recortar, se eu coloco o viés ou se eu faço só a bainha aqui na cava, tá? Então, vai depender aí de como vai ser na hora da costura, tá bom? Então, é isso. Tá aqui as duas costas e as duas frentes e o nosso toçal. Deixa eu mostrar pra vocês como é que vai ficar na hora da costura. Ó, porque no tecido é mais fácil pra vocês verem, né? Ele vai ficar assim. Ó. Ele vai ficar assim, ó. Esse X embaixo e X em cima. Lógico que aqui no decote ele vai ficar menorzinho, né? Porque nós ainda vamos fazer a bainha, tá? Mas só pra simular. E quando vestir, ele estica, você dá pra regular, encaixar o peito direitinho pra ficar show, tá bom? Então, a nossa modelagem de hoje foi essa. Modelagem e recorte deste crôpede. E eu espero muito que vocês gostem. Se tiverem dúvida, gente, deixem aqui nos comentários que eu irei responder. Irei tirar qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, tá? Pode deixar sugestões também. É opcional. Se vocês quiserem colocar manga, fica muito bonito também, tá bom? Coloquem a manga. Como a cava tá certinha aqui, a gente não teve nenhuma alteração na cava, dá pra colocar a manguinha, tá? Então, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e tchau!